Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Irmãos, louvar o Senhor, louvar a Deus, o poder do louvor. Com muita tristeza, muitas vezes, eu percebo na igreja que os irmãos faltam a adoração a Deus, o louvor a Deus na igreja porque, às vezes, o irmão está passando por uma tribulação, passando por uma prova. A irmã está passando por um momento de dificuldade, de tribulação, de perseguição, enfim. O que você deve fazer? Não vir à igreja? Mas de maneira alguma. Aí que você deve vir à igreja, porque a igreja é hospital. Para mim, igreja é hospital. Quando nós procuramos hospital? Quando nós não estamos bem. Só que a igreja, nós vamos à igreja quando estamos bem e quando não estamos bem. E, às vezes, eu encontro cristãos que, no momento de dificuldade, de tribulação, de depressão, enfim, de desemprego, ao invés de buscar mais ainda o Senhor, ao invés de se fortificar, fortalecer mais ainda no Senhor, a pessoa abandona e diz, ah, eu não tenho coragem, eu não tenho ânimo de vir à igreja, eu não tenho ânimo de louvar a Deus, eu não estou sem ânimo, sem vontade. Irmãos, mas é isso que o diabo quer. Porque o diabo sabe, o demônio sabe, o satanás sabe, que o louvor liberta. A pessoa, por exemplo, está com depressão, aí que deve louvar a Deus, aí que deve adorar a Deus, aí que deve cantar inus a Deus, porque o louvor liberta a pessoa, o louvor expulsa o demônio, o louvor repreende a ação maligna, a ação do demônio. Então, muitas pessoas fazem exatamente o contrário. Eu não entendo isso, eu não compreendo, irmãos. Eu não compreendo. Às vezes, onde está o irmão fulano? Onde está a irmã fulana? Ah, padre, ele não vem, ela não vem porque está passando por uma tribulação, um problema na família, um problema financeiro, problema de saúde. Diz, meu Deus, mas é aqui na casa do Senhor que nós encontramos a força, na adoração a Deus, no louvor a Deus, buscar mais ainda o Senhor. E alguns não fazem isso, ficam em casa, deitados numa cama, se sentindo coitado, uma coitada, um derrotado, uma derrotada, prostrado, prostrada, mendigando migalhas, ou seja, mendigando atenção das pessoas, carinho das pessoas. Pelo amor de Deus, irmão, você não pode se contentar com migalhas. Você não nasceu para viver de migalhas. Deus tem abundância para você, Deus tem muito para você, Deus tem muita bênção, mas muita, grande, poderosa bênção para você. Então não caia nessa jogada do diabo, do demônio. Ah, eu não estou com ânimo, hoje não vou à igreja, hoje tem adoração, mas eu não vou, hoje tem oração, eu não vou. Não faça isso, é isso que o diabo quer. Ele fica dando pulos, dando cambalhotas de alegria na sua casa e na sua cara. E você não percebe? Por que estou falando tudo isso? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. O que diz a palavra de Deus? Olha. E sempre que o Espírito mal de Deus acometia o rei Saúl, Davi tomava a harpa e tocava. Saúl acalmava-se, sentia-se aliviado e o Espírito mal o deixava. Isso está em 1 Samuel, 16, versículo 23. Olha o poder do louvor, irmãos. Aprendamos com Davi, pelo amor de Deus. Aprendamos com Davi. Aprendamos com Davi. Quando um demônio tomava posse do rei Saúl, e Saúl surtava e ficava violento, e queria quebrar as coisas, e queria matar as pessoas, o que Davi fazia? Ele tocava hinos, pegava sua harpa. Davi, além de ser pastor, ele era um ótimo músico. Então o que acontece? Ele começava a deliar louvores a Deus, hinos a Deus, e o diabo não permanecia naquele lugar. Ele não conseguia permanecer naquele lugar, porque o louvor a Deus, a adoração a Deus, os hinos a Deus, são uma afronta, são uma agressão aos ouvidos do demônio. Ele não permanece no lugar onde existe o poder do louvor, da adoração. A Bíblia diz que quando o Espírito mal de Deus, explicando, não é que Deus tem Espírito mal, mas quando diz o Espírito mal de Deus, significava que Deus permitia que aquele Espírito mal entrasse em Saúl, dominasse Saúl. Era a permissão de Deus, por isso que diz o Espírito mal de Deus, não que procede de Deus, mas pela permissão de Deus, explicação, o Espírito mal que Deus permitia que amarrasse o rei Saúl. Vamos aprender o poder do louvor. Então, louve a Deus. Está no carro, não está bem, coloca lá um CD, pendrive. Hoje está tão fácil no celular, baixar música. Meu Deus, está tão fácil hoje, não é verdade? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, louve. Louve, está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Está machucado, louve. Está amedrontado, louve. Está passando pela prova, louve. Está passando pelo deserto, louve. Não deixe de louvar a Deus, porque a Bíblia nos ensina. Está aqui, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Quando o Espírito mal, quando o demônio tomava posse de Saúl, amarrava Saúl, o que Davi fazia? Pegava a harpa e dedilhava hinos a Deus. E ao dedilhar hinos a Deus, louvores a Deus, o Espírito mal perdia força. Muitas vezes o Espírito mal está na sua vida, meu irmão. O demônio está amarrando alguma área da sua vida com força, porque você ainda não usou o poder do louvor para repreender, para expulsar toda a presença diabólica. Faça isso. E eu garanto, pelo poder de Jesus, que o inimigo vai perder força, vai embora da sua vida. Amém? Irmãos, breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho do Dio. Vamos lá, meu amado, minha amada no Senhor. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 22 ao 35. Lucas, capítulo 2, versículo 22 ao 35. Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo. E, tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprir a respeito dele os preceitos da lei, tomou em seus braços e louvou a Deus nesses termos. Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos como luz para iluminar as nações e para a glória de seu povo de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que deles se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe, eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. Palavra da Salvação. Irmãos, vamos explicar. Todo varão, todo menino, deveria ser apresentado no templo com 40 dias. Com oito dias, todo menino, todo varão, deveria ser levado à presença do rabino, naquele tempo, do sacerdote. Hoje não há mais sacerdócio judaico, porque não há sacrifício de animais. Por que no tempo de Jesus havia ainda sacerdote no templo? Justamente porque havia templo, o templo de Jerusalém. E no templo de Jerusalém se oferecia sacrifício de animais, cordeiro, touro. Como o templo foi destruído no ano 70 da era cristã pelos romanos e não foi reconstruído mais, então o que acontece? O sacerdócio judaico, ele não existe mais, porque o sacerdote existia para oferecer sacrifício. Agora não há mais sacrifício de animais. Então o que acontece? Nós temos hoje os líderes do judaísmo, são chamados de rabinos. Rabinos vem de rabi, que significa mestre em hebraico. Rabino vem de rabi, que significa mestre. Então Jesus, com oito dias, ele foi levado até a presença do sacerdote e ali foi feita a circuncisão em Jesus. Todo menino deveria ser circuncidado no oitavo dia. O que era a circuncisão? Um pequeno corte que se fazia no prepúcio, no órgão sexual que recobria, que recobre o órgão sexual masculino, a pele, a pele que recobre o órgão sexual masculino. É claro que quando se cortava aquela pele, hoje para nós é a oração de firmose. Então, quando se cortava aquela pele, é claro, saía sangue e a criança devia, claro, com certeza o menino dava um grito de dor, com certeza, não é? Doía, claro. Mas saía sangue. Para o povo de Israel, naquele sangue estava a aliança, porque Abraão foi circuncidado também. Então com Abraão começou a circuncisão e até hoje o povo de Israel ainda pratica a circuncisão nos meninos. Jesus foi circuncidado no oitavo dia. Com quarenta dias, ele foi levado ao templo para ser apresentado ao Senhor no templo de Jerusalém. Ali havia um velho sacerdote chamado Simeão que esperava o Messias. Quando ele viu aquele menino ser apresentado, ele tomou o menino nos braços, bendizeu a Deus, glorificou a Deus e diz a palavra de Deus que Simeão, glorificando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, ele viu naquele menino o cumprimento da profecia que aquele menino seria o salvador de Israel, o Messias de Israel. E a sua mãe seria transpassada com uma espada. Aconteceu tudo isso, cumpriu-se totalmente a profecia. Jesus se tornou realmente o Messias, o prometido, o rei de Israel, o salvador de Israel. A sua mãe teve o seu coração transpassado quando o soldado romano transpassou o coração de Jesus na cruz, como diz João capítulo 19, a sua mãe estava tão ligada ao seu filho que quando ele teve o coração transpassado ela sentiu a mesma dor no seu coração. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus, o Messias, o prometido, o salvador de Israel, o nosso amado Senhor e Salvador. Com 40 dias, com 8 dias, foi circuncidado. Com 40 dias, foi apresentado e ali Simeão viu nele, em Jesus, o Messias, o prometido de Israel, o rei de Israel. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu desejo a todos que o anjo do Senhor acampem ao seu lado. Muita bênção em nome de Jesus, o leão de Judá. E até amanhã, se Deus quiser.